Alô amigos, esse é o canal Roberto Codama trazendo mais Flamengo pra você. E olha a informação, técnico Dorival Júnior não comandará o Flamengo em 2023. Dorival Júnior se irritou com a negociação do Flamengo com o Vitor Pereira, o rubro negro, e encerrou a possibilidade de renovação para 2023. Dorival Júnior não é mais o técnico do Flamengo, segundo informações do jornal O Dia. O treinador não gostou da negociação do rubro negro com o português Vitor Pereira, ex-Corinthians, e deixou o clube. E depois de descobrir sobre a negociação entre Pereira e Flamengo, o técnico campeão da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022, com o time carioca, comunicou que não renovará com o clube. Situação, assim, Dorival encerra sua terceira passagem pelo rubro negro, o treinador deixa o clube com 43 jogos, 26 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Verbalmente, Dorival chegou a acertar tudo com a diretoria do Flamengo, salário, tempo de contrato, até o fim de 2024, sem exigência de cláusulas para a saída para a seleção brasileira, possibilidade de rescisão sem multa, depois de dezembro de 2023, entre outros pontos. No entanto, no momento de assinar a documentação para oficializar a prorrogação do vínculo, os dirigentes do Mengo recuaram. Alguma coisa aconteceu. A falta de firmeza da diretoria incomodou Dorival Júnior e staff. No entanto, o vazamento das negociações avançadas entre Flamengo e Vítor Pereira irritaram ainda mais o campeão da Libertadores 2022. Com as duas conquistas, Dorival encerra a terceira passagem pelo rubro negro, com 43 jogos e 26 vitórias. O bom desempenho do comandante o colocou até no patamar de concorrer ao cargo de técnico da seleção brasileira após a Copa do Mundo, no lugar de Tite. Já Vítor Pereira, que está próximo de assumir o comando do Flamengo, deixou o Corinthians no final do campeonato brasileiro, alegando problemas de saúde na família com a sogra. No entanto, nos bastidores, o treinador revelou em diversas oportunidades que não estava feliz na cidade de São Paulo por achar a capital feia, por saudades da praia e lamentou a violência no local. Pelo clube paulista, o treinador ficou com o vice-campeonato da Copa do Brasil, foi eliminado nas quartas de final da Libertadores, ambos perdendo para o Flamengo, além da quarta posição no Brasileirão. E esse treinador que o Flamengo quer para o lugar de Dorival Júnior. Não dá para entender. Você, torcedor do Flamengo, entendeu alguma coisa nessa confusão aí da saída do Dorival e da chegada, provável chegada, de Vítor Pereira no Flamengo? Deixe nos comentários aqui que eu quero saber a sua opinião. Mas a verdade é uma só. Dorival não vai treinar o Flamengo em 2023. Muito obrigado e fique com Deus. Obrigado e fique com Deus.